A Secretaria de Mobilidade de Goiânia realiza mudanças no trânsito no setor marista. O objetivo é melhorar a fluidez para os motoristas que passam pela região. Pathy, conta pra gente onde exatamente essas obras vão acontecer, quais os sentidos que vão mudar. Pois é, Manu, a gente tá aqui nesse ponto de mudança, um dos pontos de mudança no setor marista, na 144, cruzamento com a 145. O Carlão vai mostrar aqui atrás de mim, olha só, que as mudanças já começaram desde sexta-feira. O pessoal passava por aqui por esse trecho que o Carlão tá mostrando e agora ele foi fechado. Quem vai explicar pra gente o porquê dessa mudança é o Secretário Executivo de Mobilidade, o Ciro. Secretário, explica pra gente qual o motivo dessas mudanças, é pra dar mais fluidez, evitar acidentes, o que acontece? Bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Manuela e a todos os telespectadores da TV Record. Então, Patrícia, aqui é a questão mesmo de ordenamento. Região essa em que os carros estavam colidindo, estavam tendo muitas ocorrências de acidente aqui, de colisão de veículos. Então, sim, estamos fazendo um grande binário na 144 com a 145, o qual vai promover sentido único e fluidez melhor para o trânsito aqui na região. Além disso, alguns trechos terão restrição de estacionamento? Sim, principalmente ali na 148, região em que os veículos não estavam respeitando a questão do sentido duplo com estacionamento, a via não estava comportando. Então, nesse sentido, ali nesse local, pega ali a 139 para cima, sentido 136, ela vai ter um sentido único com proibição de estacionar de um dos lados da via, justamente porque a via não comportava. Setor da região marista, o qual temos uma grande preocupação, nossos engenheiros estiveram aqui por cinco meses, fazendo todo o estudo, com a hora que chegou com a convicção técnica de que realmente vai dar certo, nós estamos aqui fazendo esse ordenamento. região que cresceu bastante, com muitos condomínios verticais, está tendo muita obra na região, um polo gastronômico muito grande aqui dentro do setor. Então, por esse motivo, vimos a necessidade de estar fazendo todo esse ordenamento, melhorar a trafegabilidade aqui dentro do setor marista. Com a restrição de estacionamento, ganha-se novas faixas para a circulação dos veículos, mas o estacionamento já é um gargalo da cidade, isso não pode ser um problema? É, mas não no ponto da 148, porque a 148 é uma rua com a qual nós temos ali aquela quadra, toda aquela quadra, onde é um clube, o clube tem estacionamento privativo, então não estamos levando problema justamente para moradores e passantes daquela região. Ali é mais passagem do que residente, do que comércio, então que nesse ponto comercial a gente estamos respeitando o morador, ou respeitando o cliente, dos seus comerciantes, então pensamos também na questão do comércio e dos moradores. Quando essas obras e todas essas intervenções devem ser finalizadas, o motorista já vai poder contar com essa mudança? A obra é essa que estamos aí com a Secretaria de Infraestrutura, fazendo toda a configuração física, e acredito que a Secretaria de Mobilidade, já começando a trabalhar hoje à noite, nós vamos terminar essa obra até sexta-feira. Tá certo. Tem como o motorista se orientar através de algum aplicativo? Sim, o Waze está avisado, avisado da obra, avisado das mudanças, assim que for feita toda a mudança, que virar a chave, o Waze já vai estar aí com as alterações feitas pela Secretaria de Mobilidade. Então, condutor que puder, nessa semana, evitar esse local e que possa utilizar do Waze para facilitar o seu melhor destino, que o aplicativo, às vezes, dá uma opção diferente para o condutor. Esses pontos também estarão sinalizados com agentes orientando? Sim, assim que a gente... Estamos com o agente de trânsito na obra e agente de trânsito pós-obra. Ficaremos aqui uma semana em caráter informativo, educativo, justamente para informar aí os condutores que seguem a rotina, né, já vivem uma rotina de mais de 10, 20 anos passando por essa rua. Ela, quando ela é alterada, então, a nossa equipe de agente de trânsito está no local, justamente para promover aí esse ordenamento, essa fluidez com segurança, não só para o condutor, mas também para os mais frágeis. Muito obrigada pelas informações. Manu, está aí mais alteração no trânsito de Goiânia, dessa vez região do setor marista, região de bares, inclusive, bastante movimentada. A gente está aqui, cruzamento da 144 com a 145, que é um desses pontos de mudança. Nesse ponto específico, para se evitar acidentes, né, outros pontos ganharam restrição aí de estacionamento para dar mais fluidez, ganhando novas faixas no trânsito. Então, atenção ao motorista que for circular aqui pela região. O secretário já informou se for possível até evitar, porque os trabalhadores estão aqui fazendo essas mudanças. E já no decorrer da semana, tudo deve estar liberado aí para essa nova circulação. Volto com você. Obrigada, Pátia, pelas informações. Agradeço ao secretário também pelas informações, pelos esclarecimentos. É claro, gente, que nesse primeiro momento o motorista fica perdido, tá? É claro que nesse primeiro momento, até que tudo seja concluído e o trânsito, né, seja reorganizado, o motorista entenda o que mudou, qual que é a melhor via que ele vai ter que pegar ali a alternativa, até isso acontecer, gera uma certa confusão. É normal, é compreensível. Agora, se houve um estudo, se houve, né, todo esse planejamento feito, a gente tem que confiar que vai ser o melhor a acontecer, gente, tá? Aí depois que todo mundo acostuma, no centro não foi assim, na região central? Quando mudou, ficou todo mundo perdido, todo mundo enlouquecido. Aí depois, todo mundo já se organizou e já se adaptou. Então, nesse primeiro momento, usa aqueles aplicativos, né, de trânsito e tudo que vão te ajudar, ou fique atento às placas. E claro, de preferência, saia um pouquinho mais cedo de casa, que tem muita obra acontecendo pela cidade, além das alterações de via, né, que muitas vezes nem precisam de obra, e isso acaba fazendo com que o motorista gaste um pouquinho mais de tempo, até se situar. Aí depois tudo melhora. Esse pedacinho era complicado mesmo, eu quase bati no meu carro aí na semana passada. Quase, realmente era complicado, se eu não conseguia enxergar, principalmente quando tem carro estacionado, né? Essa rua fechada seria um bom estacionamento, né, gente? Porque aquele pedacinho ali é cheio de comércio ali, ó. Isso ali rende estacionamento. Eu acho que as praças, elas são necessárias, elas são maravilhosas para a cidade. Mas a gente tem que pensar que o motorista tem que ter onde estacionar, gente. Não adianta. Porque se a gente tem um monte de lugar ali de loja, que às vezes, vamos supor, à frente de uma loja cabe dois, três carros, e é onde é que estaciona o resto do povo, não é? Ali tem um bairro gigantesco que fica cheio, aliás, tem vários bares ali, né? Então, realmente, tem vários bairros ali circulando naquela região. Na 85, não tem jeito de estacionar. Se o comércio, a calçada é curtinha, não consegue o cliente estacionar na frente do comércio. Então, ali, às vezes, renderia um estacionamento. Aliás, tem muita praça. Aqui na região da T3, eles fizeram obra aqui recentemente. Essa pracinha ali, por exemplo, perto de três escolas, dava para diminuir a praça, colocar carro estacionando de frente, sabe? Porque a gente tem que pensar na mobilidade, a gente tem que pensar no povo que tem que estacionar em algum lugar, né? Não tem jeito. Aí, por exemplo, nessa região, eu não lembro de nenhum estacionamento pago que dá para o povo parar, não. Também se tem um só, aí pronto, né? O cara vai monopolizar o negócio, ele põe o preço que for, né? É necessário que isso também seja estudado, né? Abrir um cadinho ali, igual na Praça Tamandaré, não é? Que você tem aquela ruinha ali, que muitas vezes, inclusive, tem o pessoal que lava carro ali, mas tem o estacionamento, né? Nem que coloque cartão azul, mas vale essa avaliação, eu acho, né? É o meu ponto de vista, eu não sei o do outro lado, né? Mas, enfim. 7, 18 da manhã.